Quatro passos para a sua make aparecer atrás das lentes dos óculos. Você que usa óculos, faz a make e ela nem aparece, você precisa fazer esses quatro passos. Primeiro passo, camuflar é a pálpebra gordinha. Delinear os olhos, delinear sua sobrancelha porque ela é a moldura do nosso rosto. E passar o rímel. E dessa forma, seu olhar vai realçar e a sua make também vai aparecer por trás das lentes dos óculos. Se você gostou, salva e compartilha. E um beijo e batom!